Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. A gente vai ler aqui, meus irmãos, a partir do verso 22. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 22, que diz assim. O qual não cometeu pecado, e nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, ele quem? Quem foi que não cometeu pecados, hein? Só Jesus mesmo, né? Porque o resto, né? O pecador. Aí diz aqui. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando ele era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados, porque estáveis desgarrados, como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É o pastor e bispo das nossas almas. Aquele que cuida de nós. Aquele que é o nosso salvador, hein? Olha lá. Que Deus seja louvado nesse momento. Fiz uma pergunta, né? E a Dona Maria aqui respondeu. Quem é aquele que não cometeu pecado? Quem é aquele que, na sua boca, não ouve mentira, não ouve engano? Quem é aquele que passou por esse mundo aqui sem fazer nada de errado? E a resposta é o que a Dona Maria falou, assim, acertou, né? Que é só Jesus Cristo. Porque todos nós, meus irmãos, somos pecadores. Não é isso? Todos nós somos pecadores. Se você olhar para a sua vida nesse momento, para a sua vida como um ser humano, como um pai, você vai ver que você comete muitos erros, como uma mãe ou um pai. Você vai perceber, você começar a comparar a sua vida com a palavra de Deus, você vai notar quantos erros você comete. Você que trabalha, você vai notar, ao se deparar com a palavra de Deus, quantos erros você comete ao trabalhar ou ao deixar de trabalhar como deveria, né? E assim é com aquele que é patrão, em vez de dar os direitos certos dos seus empregados, começa a maltratar e a não dar o direito que já faz a gente pecador. E assim são todas as pessoas. Um filho, você olhar para a sua vida como um filho, comparar aqui com a palavra de Deus, naquilo que a palavra ordena, né? De obedecer pai e mãe, você vai ver e perceber como você é pecador. E assim eu, e assim você, e assim todo ser humano, irmãos. Mas Jesus foi diferente. Jesus passou por esse mundo e foi aquele filho 100% obediente. E não fracassou em nada. E nem quando ele estava fraco, ele cometeu erros ou pecados. Mas ele continuou sendo obediente a Deus. E essa questão de desobediência já começou ali no Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eram perfeitos, que não tinham motivo nenhum para desobedecer a Deus, mas decidiram desobedecer a si mesmo. Eles não tinham nada dentro deles que os obrigasse. Eles foram tentados e sua Eva foi tentada e resolveu desobedecer. E logo em seguida foi também Adão. E por isso, meus irmãos, o mundo está como está hoje. Porque nós somos pecadores. A palavra de Deus lá em Gênesis ensina que depois que o homem caiu, Deus foi atrás dele e foi prestar contas. E o primeiro com quem o Senhor conversou foi com Adão. Adão, você comeu da árvore que eu disse para não comer? E Adão disse, foi a mulher que me deu. Coloca a culpa na boca da mulher. Foi ela aí, Senhor. Foi ela. Você ia comendo, né? Foi a mulher que o Senhor me deu aí. E eu comi. Aí Deus olhou para a mulher e disse, Mulher, você comeu? Você comeu da árvore que eu te disse para não comer? E a mulher disse, foi a serpente. Ela passou a culpa para frente. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha, não. Não é a serpente aí. Aí Deus olhou para a serpente, que era Satanás, a incorporou ali naquela serpente. E a pobre não tinha mais nem para onde mandar a culpa, não era dela mesmo. Está certo? Mas a serpente Deus vai lá e condena. Mas há o homem, irmãos. Deus também condenou. Deus falou para o homem, Por causa da tua desobediência, a terra está amaldiçoada. Por tua causa. Não é por causa da mulher. Não é por causa da serpente. Não é por sua causa. Porque você resolveu desobedecer. Ainda que foi a mulher que pediu, ainda que foi a serpente que tentou, mas você tomou uma decisão. Desobedecer. E toda desobediência, meus irmãos, tem uma consequência. E Deus falou logo, Maldita é a terra por tua causa, Adão. Tu vai trabalhar e no suor do teu rosto, tu vai comer. Ou seja, o negócio agora vai ser pesado para cima de você. Até a terra está amaldiçoada. E até que, ele disse, vai comer do suor do teu rosto, até que tornes ao pó. Ou seja, a morte, né? Chegou. Porque tu és feito do pó e ao pó, tu vai tornar. Desse jeito, meus irmãos. E é por isso que hoje a gente está vendo o mundo como ele está. Falando dos desastres e catástrofes naturais. Nós estamos percebendo aí, vendo pelas redes sociais, o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. O estado inteiro, completamente destruído. Quase todo. Imagina você estar na sua casa, como nós estamos aqui hoje, e de repente começa a chover, chover, começa a inundar, e a água subir, sobe 10 centímetros, 20, 30, 40, 1 metro. E você dentro de casa, com criança, com os móveis, com tudo, né? E de repente a água continua a subir, e subir, e subir, até cobrir a sua casa. O único lugar que você tem para correr e se esconder é o teto. É o que aconteceu com eles, com muitos ali. Foi de repente, viu? E muitos morreram. Claro que a mídia não falou aí no total, mas quando as águas baixarem, irmãos, é que, vamos ver, né? Pessoas, bichos. E aquilo que foi morto durante essa enchente. Mas por que o mundo está desse jeito? Qual é a explicação de Deus? Dá a palavra de Deus para isso, irmãos? É o pecado. Deus falou, Adão, por tua causa, a terra está amaldiçoada. Aí vemos a multiplicação de terremotos, de tsunamis, de enchentes, todo tipo de coisas que acontecem na natureza e que fazem o ser humano sofrer. Pestes, doenças. Aí você diz assim, Deus não está vendo? Deus é cego? Quero dizer para você que Deus vê tudo. Deus vê tudo. Ele não é insensível a isso daí. Mas se você prestou atenção no texto que a gente leu aqui, teve uma pessoa que sofreu por causa dos pecados. E essa pessoa que sofreu não merecia. O texto diz, na sua boca não tinha encanto. Sabe o que é uma pessoa não falar nem uma mentirinha, nem brincadeira? Foi Jesus, né? Foi Jesus. Ele diz aqui. Mas por que ele sofreu então? Por que ele morreu então? Por causa da gente. Por causa dos pecadores. O texto diz, portanto, para isto mesmo fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir de seus passos. Cristo sofreu em nosso lugar. Pecado é tão sério, a desobediência ainda é tão séria que o próprio Jesus sem pecado morreu por causa dos nossos pecados. Em outras palavras, aquilo que Deus fala se cumpre. Seja de bom, seja de ruim. Se Deus falou, a terra é maldita por tua causa, ela está amaldiçoada. Quando Deus promete algo bom, acontece. Mas quando Deus também fala de algo ruim, também acontece. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todo pecador que não se arrepender será lançado no inferno. Note que o próprio Jesus foi morto. Mas por culpa dele? Não. Diz a palavra aqui. Em nosso lugar. Aí diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não cometeu pecado, ele não mentiu. No entanto, ele morreu por causa dos pecadores, por causa do pecado. Vocês estão ouvindo? Então, por que o mundo hoje sofre? Por que as tantas coisas que destroem a vida do ser humano a ponto de pessoas acharem que Deus ou não existe, porque ele não faz nada, ou se existe, ele é um Deus mal que está nem aí com o sofrimento humano. Muitos pensam isso. Mas a forma de Deus agir é o que a gente muitas vezes não compreende. Por que Deus já não acabou com o mal e pronto? Não é isso? Muita gente pode perguntar. Aí eu pergunto para você, se Deus resolvesse acabar com o mal, você iria também acabar e condenar os pecadores? Aí eu pergunto, para onde é que você iria? Para onde é que eu iria? Por que, meus irmãos, Deus não acaba com o mal? Porque Deus está dando oportunidade das pessoas escolherem entre o bem e o mal e aqueles que estão no mal fazendo o que é errado, no pecado, Deus está dando oportunidade do arrependimento. Certo? Deus não é insensível, Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar, mas Ele decidiu, eu não vou acabar de uma vez, eu quero que vocês façam uma escolha, uma escolha, o bem e o mal estão aí e nós escolhemos. E quem escolheu o mal, o salário no pecado é a morte. Mas para quem escolhe o bem, a recompensa é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, um dia o próprio Jesus vai restaurar os céus e a terra. A terra que está amaldiçoada, a palavra diz lá em Apocalipse, não haverá mais a maldição, não haverá mais choro, dor, luto, não haverá mais, porque um dia aquele que morreu sem pecados, que nunca mentiu, mas que também ressuscitou, voltará a segunda vez e restaurará todas as coisas. É a promessa de Deus para nós. Enquanto isso não acontece, a gente está aqui. Mas nós não estamos, meus irmãos, abandonados. Rio Grande do Sul não está abandonado por Deus. Sabe o que está acontecendo? A igreja e pessoas milionárias que ganham pouco estão ajudando aquele povo. E o que é a igreja, irmãos? É a mão de Deus aqui na terra. Tem pessoas que foram para lá levar comida, levar alimento, levar kit de higiene, ajudar a resgatar as pessoas que estão lá sofrendo. E o que é isso? É Deus usando os seus filhos. Toda vez que você abre a sua mão para um pobre e necessitado, é Deus abrindo a mão dele através das suas. Nossas mãos são as mãos de Deus. Nossa boca é a boca de Deus. Quando a gente usa para fazer o bem, para pregar a palavra de Deus. Então eu não acho que Deus está insensível, não. Não acho que Deus é cego e nem é aquele que não está nem para o ser humano. Pelo contrário, a palavra diz que Jesus morreu pelos pecadores. Ele morreu em nosso lugar. Mas isso é a forma de Deus agir. Ele deixa aí o bem e o mal e fala assim, escolha. Escolha, ele ainda diz, escolha o bem. Se você quer a minha opinião, escolhe o certo, o caminho certo, não o errado, porque o errado vai levar para a destruição eternas. Mas o bem, escolher Jesus, se arrepender dos pecados, vai nos levar, meus irmãos, para a salvação. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, o texto, ele continua ainda dizendo assim, ele não conheceu o pecado, ele diz aqui o comportamento dele. Quando ele era ultrajado, maltratado, enganado, ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Olha o que ele fazia. Jesus era ameaçado, era ultrajado, Jesus foi até esbofeteado, crucificado, mas ele não ameaçou ninguém. Ele apenas se entregou a Deus. Ele que só com um olhar se infuminava e matava logo todos ali, sendo ele Deus. Mas ele resolveu o quê? Sofrer injustamente por nossa causa. E aí ele nos dá um exemplo, de amor, de perdão, e se alguém está te maltratando hoje, por exemplo, um patrão maltrata o seu empregado, ele pode ir à justiça, colocar o patrão lá e ter os seus direitos. Mas, se fosse o exemplo de Jesus aqui, Jesus não saía falando mal, Jesus não saía ameaçando, não. Jesus, no caso aqui, se entregou ao sofrimento. Tudo o que ele fez foi, em oração, clamar a Deus, se entregar àquele que o podia livrar da morte. Você lembra disso, na ocasião, lá no jardim do Getsemane, quando ele disse, pai, se possível, passa de mim deste cálice. No entanto, não seja feito o que eu quero, mas sim, o que tu queres, a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabia que a vontade de Jesus não era sofrer daquele jeito, ali não? Quem aqui quer sofrer daquele jeito, irmão? Só se ele não estiver bem na cabeça, né? Quem gosta de sofrer assim, desse jeito, só está bem na cabeça. Jesus estava muito saudável, graças a Deus. E ali ele pediu, e qual era o maior medo de Jesus? A palavra diz que ele se angustiou tanto que o seu suor se tornou em gotas de sangue, mostrando ali uma angústia inimaginável. E qual era a maior angústia dele, irmãos? Será que era a cruz? Será que era o ser esbofeteado? Será que era só isso? Ser maltratado, morto? Qual era a maior angústia do Senhor? A maior angústia do Senhor, meus irmãos, era o medo de ser abandonado pelo Pai dele. Essa era a sua maior angústia. Ele não queria ficar separado do Pai dele. O Pai dele que sempre esteve com ele. Ele mesmo disse, Pai, tu sempre me ouves quando ele estava orando pela ressurreição de Lázaro. Jesus sabia que as consequências do pecado, irmãos, era se separar de Deus para sempre. E ele não queria ficar separado do Pai nem um segundo, nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo. Mas aí a palavra diz que ou ele recebeu os nossos pecados sobre ele e se separava de Deus ou nós recebemos a condenação dos nossos pecados e ficaríamos separados de Deus para sempre. E aí ele disse, Pai, se possível faixa de mim este cálice, no entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí sabe o que aconteceu? o Pai atendeu a oração de Jesus e nós? Atendeu. Só que não foi do jeito que Jesus queria. Deus não tirou cálice. Deus deixou ele sofrer e morrer. E lá na cruz ele foi separado do Pai. Ele mesmo disse assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Pô, meu irmão, ele foi separado do Pai dele por nossa causa. O Deus com o Eterno com o Pai que tinha amizade e amor que na eternidade viviam juntos, na terra viviam juntos, lá na cruz por causa de nós, pecadores miseráveis, ele perdeu ali o acesso ao Pai e foi abandonado. Jesus foi abandonado ali pelo Pai dele, irmãos. Porque ou ele era abandonado ali ou nós. Saiba disso, o salário do pecado é morte, morte é separação, é abandono da parte de Deus. Já pensou em Deus abandonar uma pessoa? Pois é. E ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu que nunca pequei, eu que nunca falei o que era mal, mas estava ali, abandonado por Deus, por nossa causa. Nossos pecados teve uma séria consequência, viu? Era para a gente estar abandonado por Deus hoje, a humanidade era para estar mesmo no fim dos infernos. sem chance, mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado do céu para ser abandonado em nosso lugar. Não, se pai, se a tua vontade é salvar eles, mas alguém tem que ser abandonado, então serei eu, e não eles. Eu não quero mais que seja feita a tua vontade. E ali o pai atendeu a oração de Jesus, como? Ressuscitando ele dos mortos. Mas o pai não livrou Jesus da cruz e da condenação, porque não tinha jeito, irmãos. ou ele ia morrer ou nós, e se fosse nós já era, né? Se fosse nós, pecador não dá para morrer por pecadores. Pecador morre injustamente. Jesus não, foi injusto. Mas aí, quando ele morreu, ele pagou a conta. e agora a nossa conta, a conta daquele que crê em Jesus está zerada diante de Deus. E aí, eu estudando aqui a primeira carta de Pedro, que é o que a gente está ensinando na escola dominical, eu olho para a carta, irmãos, vejo a santidade que Deus exige aqui, a obediência, olhe para mim e diga assim, eles recordem, meu irmão. Meu Deus, eles recordem. Quando eu leio a palavra e olho, mais eu vejo os meus pecados, meus erros, me ajudem a me santificar. E é maravilhoso saber que o sangue de Jesus vestido na cruz do Calvário para nos salvar continua hoje nos santificando, trazendo perdão. Eu olho assim que isso aí eu tomou antes isso aí, misericórdia. Mas aí, eu creio, irmãos, que Deus nos transforma dia após dia, nos torna melhores filhos, melhores pais, um melhor empregado, um melhor patrão, um melhor aluno, um melhor professor, alguém melhor. Em todas as áreas da vida, é devagarinho, né? É do jeito que ele criou os céus e a terra. Como foi que Deus criou os céus e a terra? Diz assim, haja luz, haja terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra e pum, apareceu tudo? Não. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Aí Deus começou a falar e começou a criar, ou seja, é um processo. Ele decidiu trabalhar assim na nossa vida também. Um processo. Você vem para Jesus e não já fica perfeito, não. Quanto mais você aprende a palavra de Deus, mais você nota o quanto precisa. melhorar. Por quê? Porque ele decidiu trabalhar a nossa vida progressivamente. Quero finalizar com essas palavras aqui que dizem assim, ó. Fala assim, é, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele carregou sobre o corpo dele lá na cruz, madeira que é a cruz. Ele carregou o quê? Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, morremos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, você foi sarado. Pelas feridas dele, ao sofrimento dele que ele teve que passar, porque ele foi separado de Deus. nós fomos o quê? Curados dos nossos pecados, irmãos. Ele foi morto, pregado na cruz, para que eu e você hoje vivêssemos uma vida de morto para o pecado. Será que o morto peca? O morto peca, irmãos? Nós perdemos aqui a nossa tia, né, a minha tia, a mãe das meninas, esses dias, ela estava ali no caixão, né? Será que ela iria se mover, iria falar alguma coisa? olhar o que não devia? Será que o morto peca? Peca não, irmãos. Assim deveríamos ser nós. Diante do pecado, não agir para fazer aquilo ali. Por quê? Porque já morremos. Acabou-se. Aquela vida de erro, de pecado, passou. Já era. E agora é o quê? É viver. Para quem? Para a justiça, para Deus. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe, diz Paulo, para dar ao pobre. Olha aí. Roubava, agora parou de roubar, já está trabalhando para ajudar quem precisa. Não é uma transformação tremenda. É morto para o roubo, para o pecado, mas vivo, bem vivo para atender a necessidade dos pobres, daqueles que sofrem. E assim é a nossa vida, deve ser assim. E aqui ele continua dizendo assim, olha, Ele está dizendo aqui que nós estávamos desgarrados como ovelhas. O que é ovelha desgarrada? Perdida. Se perdeu no rebanho, se perdeu no pastor, aí vem um lobo, pega ali, estraçaia logo, arranca logo a perna, vai logo no pescoço ali para rasgar, dilacerar. Assim é uma ovelha desgarrada. Antes nós estávamos assim, mas o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, nos achou feridas, maltratadas, como diz a parábola, colocou no ombro, levou para casa, teve aquela festa, porque achei a minha ovelha perdida. Louvado seja Deus. Quero dizer para vocês, para a gente encerrar, que você não está só. Rio Grande do Sul não está só, desgarrado, no sofrimento, nem eu, e nem você. Quero dizer para você que nós temos um pastor. O que é o pastor? É aquele que cuida das nossas vidas, aquele que abre as portas só para te abençoar. É aquele que fecha as portas, o inimigo abre, para te destruir. Aí ele fecha só para te livrar, para te dar o livramento. Louvado seja Deus. Esse daí, meus irmãos, é o nosso bom pastor. que está cuidando de nós. Conduz aos pastos verdejantes, águas tranquilas, do descanso, refrigera a tua alma. E aí, quando tu passa pelo vale da sombra da morte, ele continua contigo. Não temer em mal algum, porque tu está isso comigo. A tua vale, teu cajado, me consolam. E diante dos inimigos, prepara uma mesa, ou seja, ele está contigo no jardim, ele está contigo nos pastos verdejantes, ele está contigo no vale da sombra da morte, ele está contigo diante dos teus inimigos. E Davi conclui dizendo, bondade e misericórdia me seguirão, ó, todos os dias da minha vida. Esse é o Salmo 23. E habitarei na presença do Senhor para sempre. Ou seja, por essa vida aqui, quando a gente está ali no jardinzinho, na gramazinha verde, com ovelhas, descansando, ele está conosco. Se vier o vale da sombra da morte, ele continua conosco. Se o inimigo está ali, ele continua conosco. E um dia estaremos habitando com ele para sempre. Aonde? No céu. Na salvação de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esse é o nosso pastor. Ele diz aqui que voltamos ao pastor e ele cuida de você. Treca sua vida a ele, vai cuidar de você. Confie nele, ele cuida de você. E aí ele diz, pastor e bispo das nossas almas, o pastor é aquele que apacenta, que cuida, que guia, que trata a ovelha. O que é o bispo? É aquele que supervisiona. O bispo, ele é encarregado de supervisionar a obra de Deus. Ou seja, Deus, ele está o que, meus irmãos? Olhando para nós o tempo todo, supervisionando tudo o que a gente faz, tudo o que fazem com a gente. Ele está, ó, enxergando, olhando, supervisionando todo o bem ou todo o mal que fazemos ou que fazem contra nós. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso bispo. Então saiba disso também, o guarda de Israel não está dormindo não, viu? Ele não dorme, ele não cochila, ele vê tudo. Ele olha você por fora e olha você, ó, por dentro. O tempo todo. Quando ninguém sabe o que está acontecendo dentro do coração, ele está vendo. E por isso que a palavra diz aqui, por suas feridas, pelas feridas de Jesus, seus ferimentos, nós fomos curados, louvado seja Deus. Curado de que, Fabiano? Especialmente do pecado e também das enfermidades, porque ele tem poder para curar. Amém? Então confie no Senhor, continue acreditando em Deus, sendo transformado por Ele, ajude aqueles que estão precisando, a nossa igreja está mandando contribuições para o pessoal lá no Rio Grande do Sul, se você gostaria de ajudar eles, além de estar orando, que quiser também mandar uma oferta, pode entregar a nós que nós damos um jeito de mandar através de missionários ou de outras igrejas que estão lá nesse momento, trabalhando e levando lá os mantimentos, tá bom? Se você quiser enviar para aquelas pessoas que estão sofrendo na Rio Grande do Sul, pode falar comigo que eu mando e lhe mostro o comprovante, tá certo? Que foi mandado a instituição, tudo, para você ver, tá bom? Porque estão sofrendo muito, demais, né? É algo terrível. E nós somos as mãos de Deus nesse momento para ajudá-los. A igreja, as pessoas que têm um coração bom, são as mãos de Deus. Vai socorrer a quem se solta. Então, vamos orar. Louvado seja Deus por sua palavra. Eu te convido a você estudar a palavra de Deus. Leia. E aí você, quanto mais você estudar, se Deus tiver agindo no teu coração, você vai perceber como você é pecador. É assim que eu me sinto. Toda vez que eu me aprofundo, meu irmão. Ô Jesus, recórdia. Aí vou me arrependendo, né? Pedir perdão e pedir o Senhor porque vai mudando em nome de Jesus, né? Transforma em nome de Jesus. É assim, meu irmão. Somos pecadores. Não tem jeito. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que se deixou abandonado por Deus. Por nossa causa. Esquece disso, não. acredita hoje, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Antes, né? Quando assim, eu não conhecia a palavra, não é? Eu tinha assim, medo de decepcionar as pessoas, mas o maior medo que eu tive é que me decepcionar eles. Tá entendendo? Eu vou dizer uma coisa. Tudo que a gente peca, tudo que a gente peca, não. Isso. E sempre ele tá ali, num momento difícil, num momento de alegria. E eu vou lhe ser bem sincero. Se ele hoje não tivesse na minha vida, ele já tinha me mudado. Com certeza. Tinha nos tragado já, né? Já, né? Com certeza. Mas graças a Deus que temos um pastor no céu, né? Que cuida de nós aqui na Terra. De um bispo que nos vigia o tempo todo. O vado seja Deus. E é assim. Certo? Eu sei que se a gente decepcionar a Deus, como a Eliane falou, eu entendi. Mas quem decepciona a Deus, né? Porque ele sabe tudo, né? Dá nem pra esconder, né? O negócio é procurar mesmo obedecer, entender a palavra e agradar a Ele através dela. Te convido a ficar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. Se você quer receber a Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem essa oportunidade. Amém? Muito daí, a gente vai passar por esses tempos e vai piorar, né? Daqui pra frente, porque a vida do Senhor se aproxima. E a Bíblia diz que se ele não abreviar seus dias, que é vir logo, até os crentes, aqueles que creem nele, meu irmão, eles se perdem, viu? Você vai apertar o negócio. O negócio é sério. Mas ele cuida de nós. Meu Deus, obrigado por essas palavras que o Senhor nos dá, pela primeira carta do apóstolo Pedro, meu Deus. Quero te louvar, Pai, porque o Senhor mexe conosco quando a gente medita na Tua Palavra, quando a gente lê. E, meu Deus, nos torne pessoas melhores. Primeiramente, nos salve, nos salve dos nossos pecados, dos nossos erros, daquilo que te desagrada, Senhor. E depois, Pai, santifica. Nos ajude a tirar das nossas vidas aquilo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro aqui por cada um, cada homem, mulher, criança, jovem, cada familiar, cada idoso, cada um, meu Deus, o Enoque está ali dentro, cada um que está nas suas casas. Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhar nesses corações, Pai. abençoar, santificar, conduzir cada um aqui, meu Deus, ao perdão, ao arrependimento e a uma transformação de vida em nome de Jesus. É por isso que eu oro, Senhor. Abençoe e protege toda essa comunidade, Pai. E oramos também, meu Deus, por aqueles ali no Rio Grande do Sul que estão sofrendo, que estão chorando porque perderam bens, porque perderam terras, porque perderam seus animais, sua saúde, porque perderam um ente querido. Senhor, tenha misericórdia, Pai. naquele estado e para, meu Deus, aquelas chuvas. Faz as águas recuarem, Senhor. Faz um milagre, Pai. Nós acreditamos no Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, daquelas mães e pais que choram nesse momento, idosos, crianças. Tem misericórdia, meu Deus. E nós, como a igreja, nós, como o povo de Deus, nos ajuda a acolher essas pessoas, não só em oração, mas também com atitudes, Pai. Ajudando financeiramente, mandando aqui alimentos em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro, meu Deus. Te agradecendo e te louvando em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um dos irmãos. E que crenteis. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E a limaça do Senhor. Obrigado.